E eu andando aqui com um veículo, eu estou lembrando nesse dia chuvoso de uma matéria que eu fiz para o jornal Repórter, ela deve ter uns dois anos e meio, três anos atrás, em relação a algumas leis municipais que existem no papel, estão em vigor, mas não funcionam na prática. E uma delas é em relação à regulamentação do horário para descarga de produtos no centro da cidade, principalmente em supermercados, lojas de material de construção, etc e tal. E isso, infelizmente, é uma realidade. Não funciona. A lei existe, mas na prática a coisa é outra. Então, é uma oportunidade que eu tenho de cobrar aqui dos meus amigos vereadores. Bom, aqui, estou vendo aqui, esse corredor de carros aqui, só para mudar um pouquinho de assunto. Já tinha passado agora há pouco aqui e eu estou vendo o carro está ali ainda. Atenção, seu Ditinho Rodrigues, novo diretor de trânsito, olha que beleza aqui. Carro estacionado na contramão, olha que maravilha, está vendo? É só dar uma voltinha, você pega muitas infrações de trânsito na cidade de Cruzeiro. Mas voltando a falar da questão do horário que regula a descarga na cidade de Cruzeiro, na área central principalmente, a lei não funciona porque não é fiscalizada. Tem que fiscalizar. Os vereadores devem fiscalizar as leis que eles mesmos criam, né? Que votam, que aprovam e que, por sua vez, o Executivo Municipal sanciona. Então, vamos lá, vamos cobrar. E o que acontece? Se eu der uma volta agora e passar diante de um supermercado qualquer aqui na área central, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Mas não é oportuno o momento não, tá? Não é oportuno não. Deixa no momento certo, eu vou fazer isso e eu vou mostrar para vocês. Mas não é só essa lei, muitas outras leis existentes não funcionam na prática. Então, a gente pede aí para o Legislativo Municipal começar a fiscalizar para que as leis possam ser cumpridas. É a lei que regula o horário de carga e descarga no município de Cruzeiro, que inclusive tem como autor o Carlinhos da Estocar, que deveria ser o primeiro a fiscalizar, por ser o autor da lei, embora sendo o autor da lei, não fiscaliza. Ei, Carlinhos da Estocar, pois é, meu querido. Ganha ponto de um lado e perde ponto de outro, né? Vamos fiscalizar, meu filho. Tá bom? Bom, eu estou aqui na João Silvano de Mesquita, essa avenida maravilhosa onde tem a feira, né? Mas eu vou parar por aqui e daqui a pouco eu volto. E eu analiso mais com você. Forte abraço. Tchau. Tchau.